Olá, turma do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim! E hoje eu estou de volta para mais uma aula de História. Pois é! Mas antes de começar essa nova aula de História, observem bem aí, eu quero fazer uma revisão de tudo aquilo que a gente viu na aula anterior, ok? Então vamos relembrar? Estudamos no capítulo 2 sobre as primeiras comunidades brasileiras, né? Lembra que eu falei das primeiras comunidades brasileiras que a gente falou sobre a comunidade indígena, né? A forma dos dos povos indígenas viverem, como era a vida deles lá naquela época, sobre as aldeias, né? Onde eles vivem, viviam, alguns vivem ainda, a organização das aldeias, como era feita essa organização e piocas e malotas, ok? Lembra disso? Então, na página seguinte nós vamos ver um novo assunto que é tipo uma continuação daquilo que a gente já estudou. Vamos ver aqui sobre cidades brasileiras, certo? E aí você vai me acompanhar no seu livro de História na página 240. Abra aí seu livro, tá bom? Para você me acompanhar e observar algumas imagens que vai ter lá na página 240. Vai ter imagem de duas cidades, certo? Aqui ele diz, ó, observe a cidade de ouro preto no Brasil. Essa primeira cidade é a cidade de ouro preto no Brasil, localizado lá em Minas Gerais. Essa segunda cidade aqui é a cidade de Lisboa, que é em Portugal, no caso no país de Portugal. Mas por que eu joguei essas duas imagens aí? Para vocês observarem e ver se existem semelhanças entre elas. Olha só, será que tem algumas coisas parecidas de uma imagem para a outra? Vamos lá na frente, você vai saber bem essa resposta, hein? E aí depois eu vou explicar o porquê eu coloquei essas duas imagens, tá certo? Mas vamos seguir em frente. Primeiro aqui eu quero apresentar a vocês um mapa, tá bom, gente? Gente, aqui vocês vão observar e vão ver que tem aqui o mapa do Brasil, certo? Essa parte todinha aqui amarela é o mapa do Brasil, o país onde nós moramos. E a setinha aqui está apontando para qual país, ó? Portugal. Olha só Portugal ali, ó. Olha a distância do Brasil para Portugal, né? Segundo o mapa ali. Então, vamos ver o próximo. Mais uma vez aqui, vamos ver o mapa do Brasil, sendo que bem maior, né? E aqui, ó, você vai ver que o mapa, ele está com todos os estados que ele tem. Ó, mas antes disso, vamos observar também essa legenda, onde tem esses quadradinhos aqui, ó, esses cinco quadradinhos. Cada quadradinho desse representa uma região do nosso país, do Brasil. O Brasil é dividido em quantas regiões? Vamos ver. São cinco. E quais são elas? Vamos seguir aqui as cores. Cada região está com uma cor diferente. A cor verde está mostrando aqui a região norte. A cor laranja está mostrando aqui a região nordeste. Essa corzinha aqui parece um amarelo queimado, né? Então, está representando a região centro-oeste. Essa aqui, ó, a corzinha vermelha, representa o quê? A região sudeste. E a partezinha azul representa a região sul. Então, são cinco regiões, tá bom? Eu quero que vocês atentem, ó, observem bem essa parte aqui, ó, da região nordeste. Vocês conseguem localizar o estado da Paraíba? Sim, o estado da Paraíba, que é o estado onde o quê? Onde nós moramos, não é isso? Paraíba, qual é a capital? É João Pessoa. Está bem aqui, ó, na região nordeste, próxima a Pernambuco e Rio Grande do Norte. Então, observamos o mapa e agora vamos seguir em frente, né? E aqui nós temos aqui o título, Chegada dos Portugueses em Pindorama. Vocês vão abrir o livro de vocês na página 242 e acompanhar. Chegada dos Portugueses em Pindorama. Vamos ver o que é isso, né? Então, voltando lá naquela primeira imagem que eu mostrei a vocês, daquelas duas cidades. Lembra que eu mostrei a cidade de Lisboa, lá em Portugal, e a cidade de Ouro Preto, localizada aqui no nosso Brasil? E aí, aquelas duas imagens tinham muitas semelhanças? Tinha sim, pessoal. Agora, vamos saber por quê? Olha só, as cidades tinham muitas semelhanças, a cidade de Lisboa e de Ouro Preto. Isso acontece por quê? Porque os fundadores lá da cidade de Ouro Preto, no Brasil aqui, vieram de onde? De Portugal, hein? Por isso que eu coloquei lá, ó, uma imagem da cidade lá de Portugal e uma da cidade aqui do Brasil. Eram bem parecidas construções. Se vocês puderem observar lá, ó, é bem parecida as construções. Por quê? Porque os portugueses, lembra da história do descobrimento do Brasil? Quando os portugueses vieram para o território brasileiro, colonizaram o nosso país. Então, a partir dali, ó, ele foi explorando mais o nosso território e foi fundando cidades, né? E uma delas foi a cidade de Ouro Preto. E aqui, ó, os portugueses fundaram várias cidades. Não foi só essa, não. Desde que chegaram no ano de 1500. E a partir daí, ele foi estudando lá o nosso território brasileiro e começando a desenvolver muitas coisas lá naquela região. Seguindo aqui em frente, ó, antes disso, observe bem essa imagem. O que dá pra ver aqui, gente? Dá pra ver aqui desse lado os índios. Mas pra lá nós vemos as caravelas e os portugueses chegando nas nossas terras. Agora vamos pensar um pouquinho e relembrar como vocês acham que foi a chegada dos portugueses em Pindorama. Mas por que Pindorama? Esse nome Pindorama, gente, eram os próprios índios que colocaram na terra onde eles estavam vivendo. Ele chamava de Pindorama. O que será que os portugueses fizeram depois que chegaram aqui, né? Então vamos ver. Então, os portugueses chegaram nas nossas terras. Nós sabemos que foi através das caravelas, né? Que eles vieram. Não foi? Navegando? Isso mesmo. Eles saíram lá de Portugal. Eles iam para a terra das índias em busca de explorar algumas riquezas. Mas aí eles encontraram e avistaram o território brasileiro. Até então eles não tinham conhecimento desse lugar. E quando eles chegaram lá, eles se encontraram com quem? Gente, com os índios. Pois é, os primeiros habitantes das nossas terras. Eles já estavam vivendo lá. E lá existiam milhares de aldeias indígenas. E aí o que que acontece? Os portugueses desceram. O que que eles fizeram? Observaram todo aquele território. O qual eles acharam bem interessante, né? E aí quando eles chegaram lá, eles pegaram uma cruz, gente, e cravaram no chão. Pra quê? Pra mostrar que aquele lugar ali já tinha dono. E eles que chegaram lá, ó. Já estavam lá tomando conta daquele lugar. Então nós vamos ver como foi a ocupação e a organização do território. Depois que os portugueses chegaram no Brasil. Então, o que que eles fizeram? Após aquela exploração do lugar, eles viram que era um território muito grande. Descobriram muitas coisas lá. Eles mandaram pessoas encarregadas. Outras pessoas vieram de Portugal para administrar as novas terras lá no nosso país, hein? Então vieram quem? Os oficiais de justiça. Para o quê? Para aplicar algumas leis. Eles também mandaram soldados para ajudar na defesa e proteção lá no local. E os padres também para evangelizar os índios, né? Catequizar, né? Então esse grupo de pessoas vieram de Portugal para o Brasil para poder ajudar na organização do território. Então o que que eles fizeram? Os portugueses viram que o território era muito grande. Como é que eles iam administrar tudo aquilo, né? Não ia ser tão fácil assim. E a cada vez ele ia descobrir novos lugares, né? E aí, ó. Os portugueses então pensaram em dividir o território em vários locos. Pois é, em vários locos. Esses locos, pedaços de terra foram divididos, chamados de também capitanias hereditárias, né? Então eles dividiram o nosso território em várias capitanias. E cada capitania foi dada a um português. E esse português teria que defender e proteger aquele local de terra ali. Que ele tinha ficado responsável, hein? Então, ó. Olha aí a missão que tem que ter nesse tempo ali. Então, gente, só lembrando a vocês que os portugueses quando chegaram, o local, o estado que eles desembarcaram lá era a Bahia, localizada na região nordeste. Então, a nossa região onde nós moramos, a região nordeste, foi a primeira a ser desenvolvida. E aí, na próxima página, nós vamos ver o desenho do mapa do Brasil. Mas aqui é o mapa em 1534, e aí ele foi evoluindo, desenvolvendo esse mapa até chegar no ano de 1990. Olha só como no ano de 1990, o mapa do Brasil está bem mais parecido com o atual, né? Mas antigamente, lá no ano de 1534, olha como era dividido aqui, ó. Eram divididas em logs, capitanias hereditárias. Ó, como era a divisão. Então, não existia, nem todas as cidades ainda tinham sido fundadas. Com o passar do tempo, foram descobrindo, foram desenvolvendo novas coisas, descobrindo novas cidades, novos lugares. E aí, ó, foi formando tudo direitinho o mapa do Brasil, bem dividido, nos 26 estados e um distrito, né? Na página seguinte, nós vamos ver outro mapa. E esse mapa aqui vai mostrar o quê? Observando aqui. Nós vamos ver as caravelas, são os portugueses, né? Quando estavam chegando lá. Aqui nós vamos ver os índios trabalhando, né? Trabalhando, trabalhando pesado. Nós vamos ver alguns portugueses também lá próximo aos índios. Esses portugueses estavam organizando lá todo o trabalho e dando algumas ordens para as pessoas que lá estavam. Para os índios também, né? Então, sabendo disso, vamos agora para uma atividade no livro na página 243, tá certo? Então, vocês vão abrir aí o livro, tá certo? Na página 243. E nós vamos ver uma atividade bem interessante. Abriu o livro? Ok, então vamos lá. O que é que ele diz? Vá até a página 34 do material de apoio. Onde é que você encontra esse material de apoio? Você encontra no próprio livro de vocês, pessoal. Olha só. A página aqui, ó. É esse material que ele quer que você encontre, ó. Certo? Observe a imagem e responda as questões abaixo. Número 1. Que região está representada no mapa? Então, observando aqui o mapa, nós vemos que região aqui. Aqui no meio eu tenho aqui bem no centro. Vocês observem no livro de vocês que vai dar para ver bem direitinho, tá certo? Então, nós temos o Brasil. Então, aí representa o quê? Ele está representando o Brasil no início da colonização. No início que os portugueses estavam colonizando o Brasil. Onde começaram a povoar, explorar as riquezas, né? Então, é isso que você vai colocar lá no número 1. Então, eu vou colocar aqui, ó. Para você ir acompanhando aí. Certo? Que região está representada no mapa? Brasil. Colocar aí o B maiúsculo. Tá lembrado? No início da colonização. Se colocar aí. Porque era bem no início, quando os portugueses colonizaram o Brasil. Então, essa é a resposta do número 1. Agora, vamos ver aqui o número 2. Quem são as pessoas que aparecem no mapa? Observando lá o mapa, no seu livro, nós vamos ver algumas pessoas. E quem são aquelas pessoas, como eu já falei antes, que eu mostrei ali a vocês, né? Eram quem, gente? Os índios. E quem? Os portugueses. Isso mesmo. Então, você vai colocar o que lá no número 2. As pessoas. São quem? Deixa eu ajeitar aqui. São os portugueses. Que lá estavam os portugueses. Juntamente com quem? E os indígenas. Que lá já habitavam. Então, essa é a resposta do número 2. Agora, vamos ver aqui, mais embaixo, o número 3. O que que eles estão fazendo? O que que vocês acham que eles estão fazendo lá? Observando lá no material de apoio. O que que os índios estão fazendo? O que que os portugueses estavam fazendo? Você pensou o que? Os índios trabalhando? Isso mesmo. Os índios estavam trabalhando. Então, é isso que vocês vão colocar. Os índios que aparecem lá, né? Estavam trabalhando. Estavam trabalhando mesmo ali, ó. Ajudando por ordem de quem? Na verdade, dos portugueses. Eles estavam trabalhando. E os portugueses estavam fazendo o que? Será que estava só olhando? Não, os portugueses estavam organizando o trabalho. Organizando o trabalho. Então, coloca aí, tá? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho para dar espaço. Pronto. Essa é a resposta do número 3. Agora, número 4. Esse mapa, o mapa que você viu aí no seu material do livro de apoio, ele... Vamos observar direitinho aqui, ó. Olha só. Esse mapa é igual aos mapas que são feitos nos dias de hoje? O que que você acha? Será que sim ou não? Vocês viram no início do slide que eu mostrei para vocês a imagem do mapa do Brasil nos dias de hoje, né? E você vendo o mapa agora, esse mapa aqui desse material do livro, ele vai mostrar o Brasil no início da colonização há muito tempo atrás. Então, tem uma diferença grande ali, né? Eles não são feitos da mesma forma, não eram feitos da mesma forma como os de hoje. É igual aos mapas que são feitos hoje? Não. Então, você vai colocar não. Como será que as pessoas faziam mapas naquela época e como são feitos hoje? Então, naquela época os mapas eram feitos diferentes. Era até mesmo em forma de pintura, era um mapa de forma simples, tinha também mapas até feitos de madeira, sabia gente? Isso mesmo. Mas aí, as coisas foram evoluindo, né? E os mapas hoje são feitos com a ajuda do computador, computadorizados. Tem também cálculos e matemáticos, que vai mostrar todo o espaço direitinho geográfico lá no mapa. Olha só a evolução que a gente teve, né? Bastante, né? Então, você coloca aí, tá? Que esse mapa, ele... O mapa antigo não é igual ao que a gente vê nos dias de hoje. E essas são as diferenças, tá bom? Vamos ver aqui mais à frente. Olha só, o que eu vou deixar pra vocês, pessoal, de atividade de casa, tá lá na página 245. Você coloca aí no livro, ó. E nós vamos ter duas questões aqui, ó. Com a lupa na mão. O que ele diz? Por que será que os portugueses queriam organizar o território do Brasil? E aí, você vai, ó. Lê o texto que apresenta aqui. Lá na página 245 tem um texto. Então, vocês vão dar uma lida e vai responder por que será que os portugueses queriam organizar o território do Brasil. Número 2. Depois, como será que os portugueses fizeram? Escreva suas conclusões nas linhas abaixo. Depois que você leu, pesquisou, você vai escrever sua resposta bem direitinho lá, tá certo? Então, essa é a atividade que vocês vão fazer pra casa, tá bom, gente? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula. E na próxima aula, que eu continuo, esse assunto que eu dei hoje, a gente faz uma correção. Tá certo? Não deixa de fazer. Obrigada e até a próxima aula, se Deus quiser.